Namastê! Agora sim, chegamos à parte da vivência e ressaltando que é bom você estar em um ambiente confortável, silencioso e tal, porque a gente vai ter uns 10 minutinhos de prática aqui pela frente, trazendo um pouquinho do que isso pode te trazer de melhora de qualidade de psíquica. Não necessariamente esse aspecto que a gente vai abordar nessa amostra grátis é que seria o ideal para você. Então, no workshop a gente fez muitas práticas além dessa e espero que isso anime você a se envolver com esse workshop de Suara Yoga e o de Chakra Terapia, que fazem parte desse compo. Namastê! Vamos fechar os olhos. Inspira Inspira Inspiremos Aum 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 central das narizas. Trazemos consciência ao Akasha Tatua. Apenas observe a consciência se assentando no centro, na área central das narizas. Inspira. Respira. Convide a sua mente a trazer a consciência alguma situação onde você estava com a consciência muito expandida, com uma sensação muito grande de espaço, uma sensação muito ampla de ser. e eventualmente e eventualmente isso começasse a te deixar um pouco desfocado, avoada, esquecida, no mundo das nuvens. tomem a consciência com a consciência desse excesso de Akasha no sistema. observe a mente se contaminando com esse lugar de demasiada informação, demasiada possibilidade, demasiada demasiada versatilidade. Mantenha a consciência agora na área central das narinas. Tome a consciência da área central das narinas e assente o prana nesse local. Convoque novamente a mente a estar nesse estado avoado hiper expandido esgarçado avoado. Só que agora mantenha o prana estabelecido no centro das narinas. mais uma vez consciência na língua no céu da boca olhos estáveis e cutuque e cutuque a mente para ela retomar essa memória, essa impressão de um lugar hiper espaciado. Só que com o prana ancorado na região na região central das narinas. Observe o prana no centro das narinas e tente produzir na mente um genuíno estado de vivência com aquele estado avoado que antes estava. mantém a consciência no centro das narinas mantém a mente de novo e de novo tentando engajar o prana em sua tela emocional. porém observe o efeito da consciência deixando o prana estável no centro das narinas. e aí E aí Relaxa a mente do esforço E mantenha apenas a consciência Estável no Akash Reduzindo o excesso de Akash Mantendo ele no nível Harmônico para este instante Relaxa a mente do esforço Relaxa a mente do esforço Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam Se você gostou desse ciclo aqui de Swara Yoga Vê aí na descrição também o de Chakra Terapia Que esses dois fazem parte dos nossos programas de workshops Combo de Swara Yoga e Chakra Terapia Namastê